Olá, galera! Meu nome é Natália Viana, professora de Geografia da Rede Criamos de Ensino, e agora a gente vai fazer a questão 51 da prova do Cefete 2019. Questão 51. Embora ele seja verão, pode haver noites frias no navio. Aqui na floresta, como é de seu conhecimento, faz calor o ano inteiro, e chove muito. Por isso, traga também a gabardine. O guarda-chuva o senhor pode deixar em casa, pois os tenho aos montes. Não preciso dizer-lhe que aqui não se usam as mesmas roupas que aí. E aí aqui a gente faz uma pausa para evidenciar que isso é um trecho do livro referência do Cefete Opciane. E aí vem o seguinte questionamento. O clima na região na qual se encontra o narrador do texto acima é o... Letra A. Tropical. Quando a gente fala em clima tropical, a primeira coisa que a gente precisa guardar no coração é a sazonalidade climática. E quando a gente pensa em sazonalidade, a gente teria duas estações bem definidas. E aqui ele fala em calor o ano inteiro. Ou seja, eu não tenho essa sazonalidade, eu tenho calor o ano inteiro. A sazonalidade seria marcada por uma época com calor e uma época de temperaturas mais baixas. Letra B. Semiárido. Quando ele fala em semiárido, a gente tem que pensar em um ambiente com falta de umidade. Já que a gente está falando de um ambiente semiárido. E aqui ele fala que chove muito. Então também não caberia. Letra C. Equatorial. Aqui faz sentido. Uma vez que ele fala que faz calor o ano inteiro. E aí quando a gente pega a região equatorial, a gente está sendo cortado pela linha do Equador. Então a região de alta intensidade solar o ano inteiro. O que promove essa alta temperatura o ano inteiro. E a alta concentração de chuvas, uma vez que ele está falando em floresta. E letra D. Subtropical. Quando a gente pensa em subtropicalidade, a gente também teria que pensar na questão da estação fria. Aqui a gente não tem essa estação fria, já que ele fala de calor o ano inteiro. Então a única alternativa que se adequa é a letra C. Música 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 Música